Clemilson de Salles Silva, de 22 anos de idade, que é um dos envolvidos no latrocínio ocorrido no povoado Caixada 2, município de Caxias, foi preso pela Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Caxias e Delegacia do 3º DP. A justiça aqui de Caxias foi rápida e através da segunda vara o doutor Anderson pediu os mandados. Hoje eu encaminhei a equipe lá para a União, no Piauí, em parceria com a Polícia Civil de lá e a Polícia Militar, foi dado voz de prisão ao Clemilson, foi efetuado busca na casa dele, onde nós encontramos dois revólveres, munição, encontramos a moto que foi utilizada, mais uma das motos, essa já é a segunda moto que está sendo apreendida e foi usada no crime, encontramos vários celulares, chips e outros pertences pessoais que podem ser dos passageiros do ônibus, além de uma espingarda de cartucho. Ao todo são seis envolvidos, três já foram presos, Francisco Barbosa Santos, o Marcin, Antônio José Santos Nascimento, o Toinho e Clemilson de Salles Silva. Agora a polícia vai trabalhar para identificar e prender os outros participantes do crime. Nós estamos aguardando ele chegar, o Clemilson, vamos fazer o interrogatório dele, eu juntamente com o delegado Leonan, e vamos tentar identificar os que estão faltando para pedir as prisões e prendê-los também. Todos que participaram do crime vão ser punidos, vão ser presos e levados à justiça.